E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o cartão Bradesco Smiles Visa Internacional e todas as vantagens que ele oferece para quem adora viajar. Para quem viaja com a Gol, ainda tem mais benefícios, como as milhas extras e o parcelamento em até 12 vezes sem juros na compra das passagens aéreas da companhia. Sem falar na assistência 24 horas na sua viagem, para você ficar despreocupado. Clientes Clube Smiles ainda podem aumentar o bônus das milhas e o valor dos descontos a cada dólar gasto. Como esse cartão cobra taxa de anuidade, vale prestar atenção se esse programa de recompensa é realmente vantajoso para você. Faça uma média do quanto você gasta por mês e o quanto pode acumular em milhas. Assim, você vai saber se a anuidade compensa e o quanto de milhas você pode acumular no decorrer do tempo. E aí, o que você achou desse cartão com milhas? Quer saber mais sobre ele? No site da Foregon, você tem todas as informações de como solicitar. Ah, vale lembrar que o prazo de análise desse cartão é de no mínimo 10 dias úteis. Portanto, você tem que esperar esse prazo para saber se foi aprovado ou não. Se inscreve no nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais. E se tiver qualquer dúvida, é só mandar para a gente, porque nós descomplicamos os bancos. E aí, os seus amigos... E aí, os seus כיizaram com o número 10 dias úteis.